E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. E o Império Otomano, por exemplo, derrubou a Constantinopla, que era dos romanos, o Império Bizantino, usando pólvora, que era uma invenção chinesa, que usava há muito tempo para fogos de artifício, até que o Maomé II pensou e se eu vou fazer um grande canhão com esse negócio aqui? Será que não vai dar bom? E foi lá e derrubou as muralhas de Constantinopla. Então sempre teve uma revolução tecnológica acontecendo para essas mudanças de potência global. Portugal, por exemplo, durante um breve período, foi potência global porque as cidades italianas faziam comércio coriente via Mediterrâneo, fizeram as caravelas, deram a volta ao mundo, pegaram as especiarias, foram potência global. Maomé II, com o Império Otomano, foi potência por conta do uso da pólvora, que era uma invenção de outros povos. E tem gente que abriu mão de essa potência porque não adotou as revoluções tecnológicas. Você citou, por exemplo, o Japão. O Japão, eles demoraram para usar a pólvora, mesmo estando do lado dos chineses, e só começaram a usar armas de fogo quando os americanos pararam com o navio de guerra lá e forçaram os portos a abrir. E aí, no Armas de Armise Aço, o Jerry Diamond, que é o autor do livro, ele fala que um dos motivos pelos quais algumas tecnologias não são adotadas é que as pessoas não acham que há prestígio no uso daquilo. Então os samurais com essas espadas não gostavam de quem atacava à distância. Aquilo não era honrado. Não era honrado. Só que o cara morria. Morria. Super honrado, mas ele não ganhava a batalha. Então a China, no final, ela cometeu esse erro. E esse erro, ele foi um erro de uma decisão monocrática? O imperador tinha todo o poder e ele decidiu sozinho falar, olha, a gente não vai explorar o mundo, a gente não vai estar aberto para as inovações de fora, porque eu não sou estudioso da história chinesa, mas já vi alguns filmes contando o final dessa fase do império para depois entrar nessa fase conturbada com o começo de democracia e depois com a guerra civil que acabou levando o Partido Comunista ao poder. E nos filmes ele ficava numa cidade proibida para os outros, totalmente alheia à população. Então foi um cara assim que decidiu não vamos explorar o mundo, não vamos adotar as revoluções que vêm de fora? Olha, obviamente também houve... Assim, isso foi séculos atrás, mas de certa maneira houve uma elite política que também apoiou esse tipo de coisa, porque tivemos vários imperadores sendo derrubados também. ou seja, houve sim uma leitura de que o imperador é uma autoridade não só política, mas de certa forma aquilo uma representação quase divina, em função disso era preciso... Quais absolutistas europeus escolhidos por Deus? Seria a mesma visão? Então, aquilo obviamente é importante e houve sim uma distância enorme da população, isso sem dúvida. Mas eu acho também que além dessa decisão houve várias desvantagens geográficas, por exemplo, uma distância maior, eu não estou nessa época ainda não, mas depois uma distância maior de territórios que foram explorados pelo Ocidente, na África, na América Latina, as próprias Américas, a proximidade de carvão perto dos grandes centros urbanos, ou seja, houve também algumas desvantagens desvantagens geográficas. Além disso, houve também uma concentração enorme de poder em um território grande, diferentemente da Europa, onde houve constantes batalhas, não só entre representantes de países, mas também o que a gente chama de autoridade dispersa. Então, por exemplo, se tinha um papa batalhando contra os reis, se tinha associações de certas profissões que estavam acumulando poder também, aí houve uma divisão, a igreja católica teve uma divisão, aí teve uma igreja separada na Inglaterra, ou seja, permanentes batalhas que demandavam uma adaptação permanente. Nunca ninguém na Europa teve poder absoluto. O Napoleão tentou, o Hitler tentou, o Império Romano chegou também perto, são os poucos momentos, mas é difícil, nenhuma figura conseguiu consolidar todo o poder, tanto religioso quanto político, enquanto na China tudo isso se concentrava em uma pessoa só. Isso não é bom para a inovação, porque, querendo ou não, o incentivo de simplesmente fazer parte, você está perto desse poder, não questionar esse poder é enorme. Então, você ter uma concentração extrema de poder acaba sendo ruim para a inovação e, de certa forma, obviamente muito diferente hoje em dia, há muitos analistas que questionam a sabedoria dessa decisão atual de concentrar tanto poder político no Xi Jinping. Ele já não concentra mais o poder divino, só, entre aspas, político, mas também muito poder econômico. Porque quanto mais centros de poder você tem, maior também a disposição desses centros de poder de trazer novas ideias, se adaptar para poder batalhar melhor os outros centros de poder. Isso, para mim, é a grande divergência, a grande diferença entre a história ocidental e a história chinesa. é que nunca houve uma concentração de poder tão grande no Ocidente como aconteceu durante vários séculos e mais ainda na história chinesa. Esse ponto da concentração de poder, basta você pensar o seguinte, se você tem um soberano todo poderoso e ele decide um certo rumo político para o país e alguns discordam, esses que discordam vão acabar sendo cada vez mais excluídos desses centros de decisão. Porque, afinal, o soberano não gosta deles. E quem concorda só bate palma e fala nossa, brilhante ideia, fica cada vez mais próximo. Então, no final, ele só vai ouvir aqueles que concordam com ele e vai excluir aqueles que não concordam. E os outros que estão nesse centro observando isso que está acontecendo, tendem, se eles querem ficar lá, muito mais a concordar do que discordar, no final das contas. Então, você não tem um contraponto quanto às ideias do soberano. É, você tem menos diálogo. O que, em algum momento, se enfraquece tanto esse grande centro de poder que pode ser derrubado. Mas o sucessor ou a sucessora tem pouco incentivo para espalhar o poder, mas de manter tudo isso acumulado. Mas os processos de transição acabam sendo mais turbulentos. Da mesma forma que agora, né? A gente não sabe até quando o Xi Jinping vai estar no poder, mas a transição, com o passar dos anos, haverá mais e mais pessoas em volta do Xi Jinping dizendo, olha, o cara está ficando mais velho, etc. Vamos aguardar nosso momento. Justamente porque não há um processo institucionalizado de dizer, olha, o mandato dele vai até ano X, depois ele vai se aposentar. Vai ficar lá agarrado no negócio até ele resolver que solta. E houve, inclusive, assim, daí dá para ver qual importante é realmente estudar toda a história. Houve recentemente tentativas ao longo dos últimos anos do poder central político do Partido Comunista de reafirmar seu controle sobre o setor privado. O grande drama dos investidores na área de tech, das grandes lideranças do setor privado foi justamente que eles se tornaram poderosos demais. E que na leitura do Partido Comunista é fundamental que haja um grande centro de poder e não vários outros. Como nos Estados Unidos, por exemplo. A classe, vamos dizer, as lideranças empresariais americanas são muito poderosas e podem, inclusive, em alguns momentos, peitar o presidente dos Estados Unidos em algumas questões. e devemos fazer Obrigado.